...visando propiciar que os veículos possam fazer o retorno sem a necessidade da realização de manobras. ...que se é exclusiva para estacionar frente ao museu do outro lado da referida via. ...a distância em faixa de pedestre, assim mais vagas para estacionar... ...da extensão da rua, as áreas para organizar e evitar acidentes no seios... ...de propósito aos funcionários do setor Alex dos Reis, cordeiro de trânsito... ...pelo exemplo, que não o pessoal tem se esforço com eficiência e qualidade. ...que seja encaminhada a moção elogiosa aos senhores Luciano Costa Silveira, presidente da Liga Amadora de Formiga... ...e Gilson Bras Onofre, Mirita, gerente de futebol da Liga Amadora de Formiga... ...pela dedicação, entusiasmo e grandes incentivadores do esporte em nossa cidade... ...desejando-lhes pleno êxito na realização do campeonato de futebol da cidade... ...na categoria sub-20, que iniciará nos próximos dias. ...que seja encaminhada a moção de pêsames aos familiares do senhor Aldízio Casimiro Comitante... ...popularmente conhecido por Bebela pelo seu falecimento. ...que seja encaminhada a moção de pêsames aos familiares do segundo sargento da reserva da Polícia Militar... ...José Tiago Luzia, do vereador Juarez Carvalho de Eufrásio de Carvalho... ...Juarez Carvalho, requer... ...que seja encaminhada a moção elogiosa à diretoria do Caltre Clube de Formiga... ...pela comemoração dos 82 anos de existência... ...promovendo o lazer às famílias formiguenses. ...que seja encaminhada a moção de pêsames aos familiares de Aldízio Casimiro Comitante Bebela... ...que seja encaminhada a moção de pêsames aos familiares de Pedro Magna Bosco... ...que seja encaminhada a solicitação à Secretaria Municipal de Obras... ...para que seja feito o término da Avenida Cristóvão Colombo... ...que irá ligar os bairros Novo Horizonte e Água Vermelha. Essa obra, que já está iniciada, será de grande utilidade para a população... ...e para os moradores destes dois bairros vizinhos. Que seja encaminhada a solicitação à Secretaria Municipal de Obras... ...para que sejam tomadas providências com relação à Rua Teodoro Rodrigues... ...no bairro Novo Horizonte, tendo em vista que, em época de chuvas... ...as enxurradas das ruas de cima passam por dentro de um lote... ...e invadem casas construídas do lado de baixo da rua. Que seja encaminhada a solicitação ao Departamento de Trânsito... ...para que verifique uma solução para a Rua do CEMEI, José Juvencio... ...no bairro São Luís. O local possui um fluxo muito grande de veículos, vans... ...bem como de pedestres, inclusive crianças que vão a pé para a escola. Neste local não há calçada nem sinalização na área escolar, de área escolar. Do vereador Arnaldo Gontijo de Freitas, Arnaldo Gontijo... ...requer que o Prefeito Municipal empenhe a equipe de fiscais da Prefeitura Municipal... ...no intuito que sejam fiscalizados os passeios e calçadas irregulares em nossa cidade... ...notificando os proprietários de imóveis para que providencie os devidos reparos... ...sem conformidade com o disposto da legislação vigente... ...bem como corrigidas as rampas também irregulares... ...tornando viável e possível, assim, o trânsito de pessoas deficientes... ...e ou com dificuldades de locomoção. Reitera ao Prefeito Municipal o pedido de providência número 153, ano 2013... ...realizado em 11 de março de 2013. Para que seja providenciada a construção do meio fio em parte da rua Targino Muniz... ...entre os números 323 e 385 no bairro Novo Horizonte... ...atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores locais... ...os quais sofrem constantemente com a entrada de água da chuva e suas residências. Que o Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras... ...proceda os reparos necessários no cruzamento da linha férrea... ...localizada na rua General Carneiro, no famoso Morro do Cemitério... ...onde se encontra um buraco e dificulta o trânsito de pedestre... ...colocando-os em risco de acidentes. O que poderá causar maiores prejuízos ao cofres públicos caso venha a ocorrer. Que a Secretária Municipal de Fazenda envia a esta Casa Legislativa... ...informações sobre os imóveis locados pela Prefeitura Municipal. Todos eles com informações de quais são, quantos são, quais os valores pagos individualmente... ...em cada um deles e qual a finalidade da locação. Vereadores que tiverem requerimento, moção... ...Ramir, eu quero pedir a associação ao vereador Joales Cavalho... ...o senhor Pedro Magno Bosco... ...que é o pai de um colega... ...dessa Casa aqui, o Zé Carlos Magno Bosco... ...que tive o prazer de trabalhar com ele durante quatro anos nessa Casa. Perfeitamente, eu acho que foi o nosso colega aqui e... E o Roberto, é a família que tem em casa, o Roberto Magno Bosco, né? São famílias... ...que sempre trabalham em prol da nossa cidade. Perfeitamente. A palavra ao vereador Pastor Manuel. Eu queria, aqui bem rapidamente, pedir ao vereador Rogerinho, nosso querido Rogério Alves... ...associação nesse pedido de moção elogiosa aos funcionários do setor de trânsito... ...na pessoa do senhor Alex dos Reis. Eu queria que o senhor me concedesse uma parte... ...ou, em conjunto, assinar essa moção de elogia ao Alex e aos funcionários de trânsito da nossa cidade. O vereador Pastor Manuel, é o maior prazer. Eu, Parola, o maior prazer. Muito obrigado. E pedir... ...nossa querida Carmen Lúcia da Silva Oliveira... ...a Carminha Massagista, falecida semana passada... ...esposa do senhor Messias Pintor... ...que reside aqui no Baixo Sagrado do Coração de Jesus. E também... ...também pedido de moção de pêsames... ...é... ...a nosso... ...a Carminha... ...e o Aldízio... ...o Aldízio também... ...com o senhor... ...e a nossa querida... ...o Aldízio também pediu... ...que ele pediu também... ...com toda a vênia, com todo o respeito... ...o Bebelo. E também... ...para a família de Teresinha Vilela... ...nossa querida Dona Zizi... ...é... ...mãe do César aqui... ...da... 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 ...da Marluce... ...é... ...da Marluce não... ...é... ...é... ...dona Zizi... ...é... ...dona Zizi... ...esposa do senhor... ...Raulino Teixeira... ...gostaria de fazer parte... ...dessa sua noção de peso... ...sou muito amigo do César... ...muito amigo do César... ...muito amigo do Dona Zizi também... ...pessoas bacanas... ...gostaria de fazer parte junto com você... ...então... ...tudo bem... ...está concedido... ...é... ...a maioria das nossas tracinhas... ...Marluce... ...também... ...sem problema... ...é um prazer... ...é... ...Marluce... ...é... ...a perda da nossa querida... ...Terezinha Vilela... ...90 anos de idade... ...somente isso... ...muito obrigado... ...são presidente... ...não esses pedidos... ...a vereadora Débora Brás... ...tem o requerimento... ...pedido por ordem... ...peço senhor presidente... ...é... ...sobre o ponto de ônibus... ...da praça Floriano Rodrigues Nunes... ...alí do cemitério do Santíssimo... ...já há alguns meses... ...está sem a cobertura... ...e... ...tem trazido... ...muitos transtornos... ...alí para os usuários... ...então eu peço... ...que seja enviado um ofício... ...ao Departamento Municipal... ...Municipal de Trânsito... ...para que coloquem... ...essa nova cobertura... ...e também por ser um lugar... ...de bastante movimento ali... ...para todas as pessoas... ...obrigada... Fala... ...verador... ...requerimento... ...presidente... ...depois de ouvir da casa... ...eu gostaria... ...fazer... ...é... ...o pedido... ...a mesa... ...que convidasse... ...o secretário de obra... ...para que viesse aqui... ...e da mesma forma... ...dessa satisfação... ...convidar... ...esse secretário da saúde... ...de hoje que deu o exemplo... ...será convidado... ...para criticar... ...de forma alguma... ...outra coisa... ...presidente... ...a Marechal Deodoro... ...presidente... ...aquele... ...aquele... ...tapume... ...que está lá... ...enfeitando... 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 ...desmoralizando... ...a nossa cidade... ...enfeiando... ...que é uma vergonha... ...para nós... ...eu gostaria... ...que o secretário... ...estivesse me ouvindo... ...com referência... ...a Rua Marechal Deodoro... ...a Rua de Grande Trânsito... ...de Formiga... ...é aquela obra lá... ...tá uns 5 ou 6 anos lá... ...presidente... ...entrando no meio da rua... ...o povo está... ...machucando... ...batendo... ...é... ...eu... ...eu... ...o secretário de saúde... ...o secretário da... ...de Obras... ...vier aqui... ...não vamos falar sobre isso... ...outra coisa... ...presidente... ...é... ...o meu sentimento também... ...para a família do Adalto Pintor... ...Adalto é meu amigo de muitos anos... ...perdeu um filho recente... ...e agora... ...perde a esposa... ...é o meu sentimento ao Adalto... ...com uma pessoa que... ...os carnavales de Formiga... ...o meu tempo aí... ...eu tive a oportunidade de conviver junto com ele... ...e o Adalto é o que participava... ...dos carnavais de Formiga... ...então presidente... ...é... ...é só isso que eu tenho a dizer... ...e fazer um convite... ...ao secretário de obra... ...para que pudesse vir aqui... ...na próxima segunda-feira... ...será encaminhado... ...mas... ...não vamos demorar muito não... ...vamos fazer perguntas... ...a objetiva... ...não é... ...não vamos ver no regimento... ...o que que fala aqui... ...as perguntas... ...de quem vem... ...o que fala agora... ...não vamos... ...é... ...ver a forma legal aí... ...pergunta para o vereador... ...que seja... ...é... ...mais objetivos... ...é... ...que seja relativo... ...o que ele vem aqui esclarecer... ...porque hoje até... ...não vamos dar tempo suficiente... ...para todos aí... ...porque um vereador... ...para ficar prejudicado... ...porque a gente dá o tempo... ...um faz muitas perguntas... ...e a resposta demorada... ...o vereador que às vezes... ...tê o mesmo direito... ...que é fazer... ...não tem tempo suficiente... ...para fazer... ...eu não fiz... ...tá bom... ...ver o regimento... ...o que que o regimento... ...e para a gente seguir o regimento... ...é... ...porque nós temos... ...uma semana bem produtiva... ...que a nossa cidade... ...com a nova mudança... ...dos governos federais... ...quem sabe que vai dar reflexo... ...que em Lina Gerais... ...que agora não vai ter desculpa... ...porque todos esses são do PMDB... ...todos esses são do mesmo partido... ...eu acho que... ...eu acho que... ...formiga e nós podemos tirar... ...proveito disso... ...não é presidente... ...muito obrigado... ...pedido pela presença... ...requimento... ...conselho... ...excelente... ...vou deixar para a próxima semana... ...porque é um assunto... ...é... ...é... ...mais para o público mesmo... ...então vou deixar para fazer... ...se semana que vem... ...eu também tenho um daqui... ...que eu quero fazer... ...enquanto estiver no ar... ...porque pedido de providência... ...tenho que fazer... ...para a população ver... ...que a gente está aqui trabalhando... ...o meu está lá... ...o meu pedido de providência também... ...tá presidente... ...vai ser semana que vem... ...vai ser uma manção elogiosa... ...a doutora Elisabeth... ...a doutor Diego... ...futuros delegados do Distrito Federal... ...mais vem semana que vem... ...tá... ...eu só gostaria de lembrar... ...que ontem foi o dia... ...nacional da família... ...que é o grande sustentável... ...de um país... ...o dia que tivermos políticas... ...voltadas para a família... ...nós seremos um país... ...de grande envergador... ...é só esse presidente obrigado... ...Rogerinho... ...você agora é um vereador... ...que tem a responsabilidade... ...de ser ligado ao novo presidente da República... ...quem sabe que não vamos conseguir... ...alguma coisa de ver a vida da cidade... ...com seu prestígio... ...junto com os políticos atuais... ...não é isso? ...o seu partido hoje... ...que comanda o país... ...não é isso? ...é o PMDB... ...deus queira com o Michel Temer... ...e o Antônio Andrade... ...vão fazer força... ...para que você tire por ver disso... ...sim... ...dentro de um mês... ...eu estarei reunindo com o vice-governador... ...eu espero que ele venha a sete lá... ...para a gente já começar a entabular... ...recurso para a formiga... ...é isso? ...né... ...e a nossa colega Débora... ...é muita amiga... ...da... ...da... ...da esposa do... ...do ministro da Fazenda... ...né... ...quem sabe que é... ...né... ...ela trabalhou junto com ela... ...que aqui em Formiga... ...nós tivemos o privilégio... ...que vir ao prefeito... ...a mulher do ministro da Fazenda... ...trabou lá em Formiga... ...é muita amiga da família... ...do Eduardo... ...doutor Eduardo... ...bom... ...palavra do Ador Cabo Cunha... ...moção, pedido de providência... ...incremento... ...tá aí... ...moção... ...é para os familiares do Sargento Tiago... ...falecido... ...sepultado hoje... ...também para os familiares da Anísia Comitante... ...é... ...seus irmãos... ...pela morte do irmão... ...pela mãe do Bebela também... ...nosso amigo de longos anos... ...e o senhor vai dar a palavra livre, presidente? Não, hoje... ...pelo que está dadas as horas... ...tá... ...é... ...não vamos deixar... ...que ele não está transmitindo... ...então eu acho que... É, mas mesmo que não esteja transmitindo, presidente... ...eu quero registrar aqui o seguinte... ...a vinda do secretário de Saúde... ...atendendo o nosso convite... ...convite do vereador Cabo Cunha... ...foi de sua importância... ...é natural que os vereadores... ...façam mesmo as perguntas... ...nós estamos acostumados com isto... ...e não é todo dia que vem um secretário aqui... ...faremos o convite a ele... ...peço que você faça... ...para que ele volte... ...muitos assuntos a serem abordados... ...não foram... ...eu fiz dois questionamentos... ...e... ...mais natural que outros fizessem outros questionamentos... ...isso é natural... ...por exemplo, com relação às grávidas, Débora... ...a saúde da mulher... ...algo importantíssimo... ...que eu estava aqui em pauta... ...para discutir com ele... ...não tem como... ...uma grávida... ...messe que não esteja sendo transmitido... ...por exemplo, para nós aqui... ...vai ficar um registro... ...se estiver sendo transmitido pelo rádio... ...quem está nos ouvindo... ...acompanhar... ...é... ...não tem como... ...ah... ...os grávidos são redobrados... ...quando uma mulher se engravida... ...cuidados... ...porque eles são duas... ...duas diretamente... ...fora as outras pessoas envolvidas... ...marido... ...os avós... ...e assim por diante... ...então as grávidas em formiga... ...infelizmente não estão tendo... ...a atenção devida... ...no que preconiza... ...a rede cegonha... ...é muito sério isso... ...e o secretário já foi embora... ...não é o único exame de ultrassom... ...que é feito, não... ...são quantos forem necessários... ...hoje eu estudei essa matéria, presidente... ...aliás, na madrugada de ontem... ...tudo sobre a rede cegonha... ...voltei a estudar o TFD... ...sobre a saúde do homem... ...algo importantíssimo... ...nós temos cânceres... ...por exemplo, câncer de pênis... ...que é algo que está assim... ...se avolumando... ...e era pra ser discutido aqui... ...quais são... ...qual é o trabalho da secretaria... ...com relação à mamografia... ...nós não podemos admitir... ...que as mulheres viajem até... ...Santo Antônio do Monte, Débora... ...não podemos admitir... ...se tem de comprar o mamógrafo... ...eu sei que o doutor Ronan... ...por toda a sua boa vontade... ...ele é um baita de um profissional médico... ...tanto é que o pastor registrou... ...eu também registrei... ...e pelo que nós percebemos aqui... ...ele está com muita vontade... ...de acertar como secretário... ...mas nós não podemos admitir assim... ...vai comprar aquela ampola... ...que ele falou... ...para melhorar o mamógrafo... ...isso... ...a quanto tempo está estragado... ...ele tem dois meses... ...que está à frente à pasta de saúde... ...mas... ...demonstra... ...que a administração pública... ...está desatenta... ...os cuidados com a saúde da mulher... ...então... ...com relação às grávidas... ...á os exames de mamografia... ...á o Geraldo Veloso... ...ele falou aqui... ...nós iríamos cobrar também... ...mas eu fico aqui com... ...as grávidas... ...tenho recebido muitas reclamações... ...de exames... ...para detectar se o bebê... ...está saudável... ...se não está saudável... ...com relação aos exames de ultrassonografia... ...não é um exame só... ...lá... ...na rede Seguen diz o seguinte... ...que os exames de ultrassonografia... ...faz um... ...para verificar a saúde do bebê... ...mas o médico... ...percebendo... ...que há perda de... ...de volume na barriga... ...perda de líquido... ...por exemplo... ...pode pedir mais um ultrassom... ...assim por diante... ...então eu gostaria que o secretário de saúde... ...que gentilmente nos atendeu... ...voltasse... ...a essa casa... ...para discutir outros assuntos... ...porque não ficou... ...muitas questões não ficaram muito claras... ...muito claras... ...o vereador Rogerinho perguntou sobre a Universidade de Medicina... ...né... ...há alguns meses... ...algum tempo atrás... ...se discutiu muito sobre o Unifor... ...acampar também... ...o Hospital São Luís... ...e transformar em hospital universitário... ...houve... ...houveram manifestações contrárias... ...manifestações a favor... ...mas era importante que o secretário falasse... ...para nós responder a sua pergunta... ...é interessante... ...do ponto de vista... ...para a coletividade... ...isso é importante... ...não é? ...então são questões que devem ser debatidas aqui... ...porque aqui é o local... ...onde se discute... ...onde os anseios da comunidade... ...está todos sobre nós... ...o poder exativo do Brasil... ...é para isto... ...é para as demandas... ...para as discussões... ...os debates... ...então eu solicito a vossa excelência... ...junto com o seu... ...seus... ...os componentes da mesa... ...que faça novo convite... ...ao doutor Ronan... ...para que ele volte... ...e outros secretários também... ...como já foi citado aí... ...eles... ...eu não admito... ...doutor Flávio... ...um secretário não poder ser convocado... ...um prefeito não poder ser convocado... ...isso é inadmissível... ...e o senhor como advogado... ...eu falei para o senhor aqui... ...tem um capítulo na Constituição da República... ...que é claríssimo... ...se o prefeito não puder ser convocado... ...a ser submetido a um questionamento... ...pelo órgão fiscalizador... ...então acabou tudo, não é? ...quem vai ser? Então... ...doutor Flávio já disse aí... ...que nós vamos olhar... ...Rogerinho também é advogado... ...vamos olhar aqui para o senhor Manuel... ...a Constituição da República... ...é clara com relação a isto... ...a convocação de ministros... ...de secretários... ...de governador de Estado... ...e de presidente da República... ...é isso que eu tinha a dizer... ...presidente... ...muito obrigado... ...é... ...eu até que... ...eu tinha encerrado o horário de transmissão... ...e eu tenho interesse de falar... ...na hora que eu estiver transmitindo para o meu leitor... ...velá... ...que eu também estou aqui fazendo o meu trabalho... ...e até eu quero fazer um requerimento a ele... ...direto a ele... ...sabendo porque eu já fiz três requerimentos aqui... ...sobre a informação... ...dos lotes... ...do posto de saúde do PSC... ...do Sousa e Silva e da Vila de Martela... ...que diz que foi doado... ...e se for lá... ...fizer a terra planar nesse terreno... ...que é do posto de saúde... ...eu até agora não tive nenhuma informação... ...então peço à secretária que... ...encaminhe novamente... ...o meu requerimento... ...para que o doutor... ...informe... ...por qual motivo... ...foi feita a terra planar... ...no lote... ...ao lado do posto de saúde... ...do PSC... ...do Sousa e Silva e Vila de Martela... ...e instalar uma rede de esgoto... ...a céu aberto correndo... ...e que ele tome as providências... ...pelo menos cercar aquele terreno... ...porque está todos os moradores... ...vão lá... ...que eles vão construir casa lá... ...e se construir casa num terreno... ...que é do município... ...que pertence ao PSC... ...herba e o posto de saúde... ...só de Silva... ...seu presidente... ...permisse uma parte aí... ...é... ...um minuto só... ...um minuto ou menos... ...o pessoal lá do campo do Macalé... ...as senhoras lá que... ...fazem lá... ...andando lá... ...agora querem cobrar delas... ...uma taxa... ...eu acho que aquele terreno... ...na época foi doado pelo prefeito... ...Eduardo Braz... ...eu acho que o campo é do município... ...eu não tenho certeza não... ...mas eu acho que... ...o campo do Macalé... ...é um terreno do município de Formiga... ...foi doado... ...só que tem que o presidente lá atual... ...está proibindo as mulheres... ...andar lá... ...presidente... ...pelo amor de Deus... ...as mulheres que querem fazer... ...é... ...andar... ...fazer caminhada... ...estão proibidas... ...querem cobrar delas uma taxa... ...só que o presidente... ...pelo amor de Deus... ...né... ...tão as coisas que não pode acontecer em Formiga... ...eu também quero fazer um requerimento... ...ao secretário de obras... ...porque... ...a rua... ...a Luiz Bernardo de Castro... ...o Catibar... ...foi tão... ...questionado aqui... ...tanto... ...agora a empresa... ...Niemar... ...através... ...depois... ...dessa casa entrar... ...com a empresa... ...lá em Varginha... ...é... ...revedicando... ...o... ...as voltas... ...a volta ao trabalho lá... ...que prometeu... ...que tinha uma praga lá... ...que terminava em setembro do ano passado... ...agora... ...a empresa tá lá hoje... ...a prefeitura não tá indo lá... ...pra fornecer... ...a... ...o alinhamento da rua... ...tão é difícil... ...foi tão difícil... ...a empresa trazer o maquinário... ...agora chegou hoje... ...aproveitou... ...não deu o alinhamento da rua... ...é brincadeira... ...não tem jeito não... ...felizmente... ...então... ...peço ao secretário... ...que encaminhe... ...o alinhamento... ...da rua Luiz Bernardo de Castro... ...pelo menos... ...para a empresa... ...continuar o trabalho dela lá... ...é... ...a que afirma da Coca-Cola lá... ...esse um burro lá... ...se cana... ...agora... ...pelo que eu tô vendo... ...eis vão dar o vará... ...para não funcionar, né... ...agora vai... ...se socaram o muro lá no meio... ...lá dividiu a área... ...que é a rua e a área... ...que é a da empresa... ...é... ...está fazendo lá... ...já fizeram o muro lá... ...agora vão ter que dar o vará... ...fecharam o muro lá ontem... ...e também que seja trocada as lâmpadas... ...da rua João Paulo de Faria... ...implante o número 100... ...não do Sr. Geraldo... ...não do Maringá... ...que lá... ...tem vários meses... ...que essas lâmpadas estão queimadas lá... ...e também... ...a Secretaria de Obras... ...que toma as previdências... ...na ponte que foi pido... ...abarrar a mansa... ...não tiraram as enxurradas lá... ...já entrou na cabeça da ponte... ...daqui uns três dias... ...mais a chuva que der... ...não dá passagem... ...mais na ponte nova que foi feita... ...felizmente... ...falta profissional... ...porque... ...construir uma ponte daqui a lá... ...e não tirar as enxurradas... ...nas cabeças da ponte... ...falta muito profissional... ...porque infelizmente... ...até que as leis... ...primeiro na chuva que tem... ...eu chovei uma meia hora aí... ...vai lá pra ver a cabeça da ponte... ...tá tem foto aí... ...o curtirá... ...não vamos convidar o secretário... ...vamos convidar... ...futuramente podemos convocar... ...vamos ao nosso secretário... ...delegente e boa... ...mena em termos de obra não... ...é assim... ...obra pública é meio complicado... ...a palavra do vereador Mauro César... ...eu quero que seja encaminhado... ...o secretário de obras... ...é... ...está aqui separado aqui... ...o secretário de obras... ...o secretário de obras... ...o secretário de obras... ...esse aqui é a Anatel... ...eu quero que seja... ...encaminhado ao responsável pelo trânsito... ...eu já falei... ...diversas vezes com ele... ...diversas ruas aqui em Formiga... ...que têm necessidade... ...os redutores de velocidade... ...elas já constam... ...Geraldina Mendonça no Ouro Verde... ...a rua... ...aquela rua que desce a faculdade... ...esqueci o nome agora... ...Arnaldo Sena... ...Marechal Deodoro... ...em vários pontos da Marechal Deodoro... ...a gente tem observado... ...não só isso... ...todos as ruas... ...que constam nos pedidos de providência... ...que eu reiterei por diversas vezes... ...e ainda não tivemos solução... ...quero que seja encaminhado novamente... ...não ao secretário de obras... ...ao responsável pelo trânsito... ...o Alex... ...que gentilmente... ...dentro do possível... ...tém procurado fazer aquilo que lhe cabe... ...e é pertinente à sua pasta... ...ao secretário de obras... ...que eu quero... ...vou encaminhar com as fotos... ...é... ...os moradores... ...da rua São João... ...no bairro Engende Serra... ...da maneira que a máquina passou... ...lá esses dias... ...era melhor que não tivesse passado... ...primeiro... ...por não passar a máquina... ...não fizeram o necessário... ...apenas fizeram uma espécie de capina... ...e da maneira que ficou... ...principalmente com as chuvas... ...as pessoas ainda... ...o barro aumentou... ...as pessoas para poder entrar e sair de casa... ...ficou bem mais difícil... ...então eu peço ao secretário de obras... ...que tome as providências... ...com os rejeitos... ...que tem que ser colocado na rua... ...enquanto ela não é calçada... ...e quanto a questão de calçamento... ...eu quero que o secretário de obras... ...me envie a relação de todas as ruas... ...que estão para ser calçadas... ...no município de Formiga... ...com cronograma de calçamento... ...de cada uma... ...eu quero... ...ressaltar aqui... ...que eu recebi um abaixo assinado... ...nós moradores... ...motoristas e usuários... ...da BR-354... ...Formiga... ...vimos por meio desse... ...solicitar junto... ...aos seus deputados... ...para que o mesmo ter sido... ...junto a Anatel... ...os demais operadores de telefonia... ...no sentido que seja realizado... ...estudo de viabilidade... ...consequente instalação... ...de torres de telefonia... ...ao longo da rodovia... ...uma vez que não temos sinal de telefone... ...para uso e uso de urgência e emergência... ...esse ofício será encaminhado... ...os usuários... ...são mais de 200 pessoas aqui... ...todos de Formiga... ...estará sendo encaminhado... ...mas eu deixo ressaltado... ...que nós estaremos fazendo aqui... ...uma audiência pública... ...da Comissão de Transporte... ...e Comunicação da Assembleia Legislativa... ...para debater a questão... ...da constante ausência... ...e a precariedade da internet... ...do sinal de telefone... ...visando todas as operadoras... ...por meio da Assembleia Legislativa... ...estaremos realizando aqui nesse plenário... ...vamos convocar a Anatel... ...vamos colocar os responsáveis... ...A Assembleia Legislativa... ...vai fazer a... ...dos responsáveis... ...pelas operadoras... ...membros do Ministério Público... ...da sociedade organizada... ...das entidades organizadas... ...para que possamos na realidade... ...tratar desse tema... ...que tem sido muito caro... ...na semana passada eu havia falado nisso... ...a Vivo... ...muitas vezes nós podemos considerar... ...que não existe a operadora Vivo... ...existe a Morta... ...Tim... ...Oi... ...Claro... ...nada disso tem funcionado a Contento... ...diversos setores aqui... ...que tem sua internet em rádio... ...e não tem principalmente... ...distritos... ...que são importantes para o desenvolvimento de formiga... ...então nós vamos tratar desse assunto aqui... ...com a Comissão... ...de Transporte... ...e a Comissão de Comunicação... ...Telecomunicações... ...da Assembleia Legislativa... ...Vereador Maurício Sérgio... ...permissão... ...você está de parabéns... ...por você lutar por essa... ...está de parabéns... ...Formiga... ...é um caos... ...realmente a sua preocupação é grande... ...eu acho que é super interessante... ...tanto a sua associação comercial... ...como o CDL... ...enfim... ...toda a cidade de Formiga... ...tá um caos... ...a comunicação em Formiga... ...está de parabéns... ...com isso que você vai organizar aí... ...com referência juntamente com... ...com o deputado Buscava Ladares... ...o Arnaldo e o deputado Federal Zé Silva... ...estaremos tratando... ...obrigado... ...e Vossa Excelência também será convidada... ...com toda a sociedade organizada... ...e por final... ...eu quero que seja enviado... ...uma moção de mesmo... ...aos familiares do Bebelo... ...do ISO Comitante... ...eu quero... ...para a esposa... ...e para o Paulo do Curnas Park... ...en relação ao falecimento... ...da mãe dela na quinta-feira... ...o falecimento hoje... ...do Jean... ...é... ...os familiares da Jaqueline... ...da Comunidade Imaculada Conceição... ...e quero mandar... ...é... ...uma moção elogiosa... ...ao doutor Edinaldo... ...a diretoria... ...a os funcionários... ...do Caltre Clube de Formiga... ...pela grande comemoração... ...dos seus 82 anos... ...existentes do Caltre Clube... ...o vereador Mauro... ...permito-me... ...assinar com você... ...o você... ...perfeitamente... ...é... ...a cada funcionário... ...quero que seja enviada ela... ...a cada funcionário... ...é... ...é... ...e ao doutor Edinaldo... ...diretoria... ...e também... ...quero enviar também... ...a moção elogiosa... ...ao doutor Cássio... ...e ao doutor Alexandre Amaral... ...os médicos ali da... ...do município... ...da Secretaria de Saúde... ...parabenizando-nos... ...pela extrema competência... ...e pelo... ...o trabalho que tem feito... ...em prol da melhoria da saúde... ...no nosso município... ...no mais... ...eu quero... ...encerrar as palavras... ...desejando a todos... ...uma boa semana... ...e repleto de prosperidade... ...sucesso... ...obrigado presidente... ...presidente... ...palavra... ...adulco... ...eu esqueci de um... ...de um pedido de moção... ...de cumprimentos... ...eu quero que seja enviada... ...pode ser por mim... ...o pela casa... ...ao cartão eleitoral... ...e ao juiz eleitoral... ...o trabalho... ...desenvolvido durante... ...esses últimos meses... ...para que os jovens... ...e as pessoas que mudaram... ...para Formiga... ...mudaram de domicílio... ...para regularização... ...do título eleitoral... ...nós temos... ...para essas eleições... ...quase 55 mil eleitores... ...isso... ...em nível estadual... ...em nível federal também... ...nos destaca... ...dos outros municípios... ...com menor... ...volume de eleitores... ...o governo do estado... ...também a presidência da república... ...tem um olhar diferenciado... ...então vamos cumprimentar... ...o juiz eleitoral... ...e os funcionários do cartão eleitoral... ...doutor Rogério... ...para que... ...cumprimentando-os... ...pelo belíssimo trabalho realizado... ...nessas últimas semanas... ...frente ao cartório... ...frente ao juizado eleitoral... ...e aí vai uma dica... ...por que que não temos um deputado... ...daqui a dois anos... ...teremos quase 60 mil eleitores... ...cidades com um número bem menor... ...do que o nosso eleitores... ...tem representante... ...na esfera federal... ...na esfera estadual... ...e nós não temos... ...perdemos muito... ...muito do que o secretário falou... ...que hoje... ...se tivéssemos representantes... ...nas assembleias... ...no Congresso Nacional... ...e aqui em Belo Horizonte... ...nós sanaríamos muitos problemas... ...por exemplo... ...encontrar com o secretário de saúde... ...Sávio Souza Cruz... ...se tivesse deputado... ...todos que têm deputado... ...as cidades vão à frente... ...vai ficar depois... ...lógico... ...é assim que funciona... ...o mundo político... ...então nós temos... ...uma missão muito grande... ...que é trabalharmos... ...daqui a dois anos... ...em prol da nossa cidade... ...ter... ...os seus representantes... ...na Assembleia... ...e no Congresso... ...eu coloco em votação... ...para que essa moção... ...que seja em nome da casa... ...veredores que aprovam... ...aprovado... ...coloco... ...em votação... ...as moções... ...pedir de providência... ...requerimento... ...veredores que aprovam... ...permaneçam como estão... ...aprovado... ...por não dados presentes... ...com ausência do vereador... ...Arnaldo Gontijo... ...quero aqui agradecer... ...a vereadora Débora... ...que está aqui nos ajudando... ...aqui na Secretaria... ...obrigado Débora... ...e... ...encerraremos nosso trabalho... ...convido os novos colegas... ...para a próxima reunião... ...na próxima segunda-feira... ...nas 14 horas... ...encerraremos... ...agrandecer a presença de todos... ...encerraremos nosso trabalho... ...coração... ... do Pai Nosso... ...Pai Nosso que estás nos céus... ...santificado seja o vosso nome... ...venha a nós o vosso reino... ...seja feita a vossa vontade... ...assi na terra como no céu... ...o bom nosso de cada dia nos dai hoje... ...perdoai-nos as nossas ofensas... ...assim como nós perdoamos aqueles... ...santificado seja o vosso reino... Se inscreva no canal.